Então, o item 1 é o processo 48.549.2015.41. Quarta homologação parcial do resultado e correspondente à adjudicação do objeto do leilão número 1 de 2016, anel, denominado A-5 de 2016. Diretor Lator, doutor Antra Pepitone. Se não houver objeção, senhor diretor, eu vou fazer um resumo aqui do voto. Essa matéria já foi apreciada pela primeira vez na 23ª reunião, em 28 de junho. Depois, na 24ª e na 26ª, nós homologamos e adjudicamos parcialmente o objeto do leilão número 1 de 2016. E ficou faltando apenas dois empreendimentos passíveis de serem adjudicados e de serem homologados. Então, a Comissão de Especialistação, pelo despacho 18, 91 e 19, 40, de 15 e 22 de julho, habilitou as duas últimas vencedoras do leilão número 1 de 2015, com base no relatório de análise da documentação de habilitação, e foi divulgado no sítio da Anel na internet, já contando o prazo para recurso. O prazo que findou o recurso foi ontem, portanto, a matéria está aqui na pauta pública e não foi para o bloco. Foi decorrido o prazo legal e nenhum recurso foi interposto. E, diante disso, a gente propõe, então, a homologação e adjudicação para os seguintes empreendimentos. É uma UTE, a UTE Predilecta, da Predilecta Alimentos Limitada, com 5 megas de potência, e a PCH Nova Guaporé, da Nova Guaporé Energética SA, com 13,96 megas. Então, repito, são os dois últimos empreendimentos do leilão A-5 de 2016, e, por isso, a gente fecha a integralidade do leilão. E, diante disso, confoco nessa análise, considerando que o seu processo 485000040292015-41, voto por homologar parcialmente e adjudicar o objeto leilão número 1-2016, denominado leilão A-5 do ano de 2016, para iniciar suprimento em 1º de janeiro de 2021, na forma da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação, e dela constam dois empreendimentos, então, a UTE Predilecta e a PCH Nova Guaporé. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a UTE decidiu por homologar parcialmente e adjudicar o objeto do leilão número 1-2016-ANEL, os dois últimos empreendimentos que, então, completam esse leilão, denominado leilão A-5-2016, para iniciar suprimento em 1º de janeiro de 2021, na forma da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação. Próximo item. Próximo item. Próximo item.